Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Giro. Hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto. A presidente Dilma Rousseff esteve em Belo Horizonte nesta segunda-feira para participar da formatura de 2.600 alunos do programa Pronatec. Ao lado do prefeito de Belo Horizonte e dos ministros da Educação, da Cultura e da Comunicação Social, a presidenta parabenizou os formandos e assinou carteiras de trabalho, Minas Gerais é o estado que oferece o maior número de vagas no programa de qualificação profissional do governo federal. Não só tem mais vagas do que a Matetec, mas tem também o maior número de formandos. Nós já estamos com mais de 4 milhões de matrículas. Aqui no estado são mais de 162 mil matrículas realizadas, de cursos já realizados. Temos 104 mil estudantes hoje fazendo e é um curso que abre a porta para o mercado de trabalho. Estamos abrindo também parceria com as universidades particulares. Toda faculdade tem nota acima de 3. Se tiver um curso de engenharia elétrica, ela pode abrir um curso de técnica eletrônica. Se ela tem um curso de ciência da computação, ela pode abrir um curso técnico de informática e assim por diante. Então nós estamos ampliando muita oferta e está aí. É uma vitória fantástica. 4 milhões de pessoas em menos de 2 anos e meio. É muito bonito. Eu fui relatora do Senado, do Pronatec, e pude entender bem como funciona e ver a diferença que pode fazer na vida de milhões de pessoas. Em visita à capital mineira, Dilma também participou da cerimônia de abertura do Centro Cultural Banco do Brasil. Foram investidos aproximadamente 37 milhões de reais na reforma do espaço. A inauguração do Centro Cultural Banco do Brasil contou com a presença de autoridades políticas. O espaço passa a fazer parte do Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Na ocasião, a presidenta Dilma Rousseff esteve pela terceira vez no Estado, acompanhada do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e Marta Suplicy, ministra da Cultura. A comitiva foi recepcionada pelo prefeito da capital, Márcio Lacerda, e pelo governador Antônio Anastasia, que comentou a importância do museu para o Estado. O Centro Cultural está aberto a partir de hoje ao público. Até o dia 21 de outubro, estará exposta a coleção de obras deles, do Museu Nacional de Arte Moderna de Paris. A visitação ocorre de segunda à quarta, de nove da manhã às oito da noite. A entrada é gratuita. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau!